E hoje nós vamos ser mais gratos ainda porque nós temos acesso a um Deus que tinha tudo pra ser tão distante de nós, mas Ele escolheu se fazer carne e morrer simplesmente pra nos ter por dentro. Então é a hora da gente aproveitar essa oportunidade maravilhosa que a gente não merecia, mas que a gente tem, de poder entrar na presença do nosso Pai e a gente como filho. É isso que Ele tem pra nascer. Encontrei você, razão pra viver e o resto agora, o resto agora, tanto faz, tanto faz, o resto tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto tanto faz, tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto tanto faz, tanto faz, Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, tanto faz, tanto faz. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, 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 o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, 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 o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, 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 o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, 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 o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Não sei o que o amanhã vai trazer, mas se trouxe a você, o resto agora, o resto agora, o resto agora, o resto agora. Amém. 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 Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem lua e sem lua Sem roupa e friação Espírito, Espírito Se desce como um fogo Sem roupa e friação Espírito, Espírito Se desce como um fogo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Se desce como um fogo Sem roupa e friação Espírito, Espírito 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 Se desce como um fogo Espírito Vamos lá, vamos lá Música Aleluia! Eu amo tudo o céu Glória a Deus! Glória a Deus! O que você sente agora é liberdade Seja muito uma pessoa que você está Se você quiser que você está aqui Faz o que você quiser, mas seja aqui Eu amo tudo o céu Eu amo tudo o céu Eu amo tudo o céu Você sou do máximo Eu vou passar meus putes e vocês beijos Kelited! Uhuh! 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 E eu sei que você vai, 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 eu sei que você vai. Viver-te como fogo Revolver-te, irmão Criente, milhão Espírito, Espírito Viver-te como fogo Revolver-te, irmão Viver-te como fogo Viver-te como fogo Viver-te como fogo Viver-te como fogo Viver-te como fogo